Agora quem tá, quem tá chamando agora, quem é, você falou, Danilo, Rubem, bonitão, 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 atenção, atenção, bonitão, trazendo a prisão do cara, o cara, atenção, vai, bonitão, tá ao vivo, bonitão. Vamos lá, o bonitão, tá de volta, Samu, Caminhos do Cidade de Ação, amigos da TV Rapam, foi detido em mais uma fase da Operação Redenção do homicídio da Polícia Civil do Estado da Paraíba, um homem de alta periclosidade, isso mesmo, conhecido vulgarmente do submundo crime por colveiro, ele seria uma espécie de braço direito do Michael, o Michael, que foi preso na primeira operação realizada semana passada, pela mesma equipe liderada pelo delegado Dr. Bruno Victor, conversando com o Dr. Bruno Victor, ele relatou à imprensa que o colveiro era uma espécie de gerente do Michael, ele sabia todas as ações e acompanhava de perto e cumpria as determinações do Michael dentro das ações criminosas aqui na região do Cristo, Jardim Itabaiana, Boa Esperança, enfim, Bela Vista, tudo aqui na cidade de uma pessoa na região do Cristo que adentrou o colveiro, ele hoje pela manhã foi para fazer exame de corpo de delito e para audiência de custódia, e a polícia pediu a preventiva do colveiro, o juiz plantonista da custódia decidiu manter a prisão do colveiro e foi encaminhado a um dos presídios aqui da capital. Segundo o Dr. Bruno Victor, essa é mais uma faz, mas acredita-se que novas prisões devam ocorrer de pessoas relacionadas a este grupo criminoso, por associação criminosa ou por integrar realmente este bando ali da região do Jardim Itabaiana, o primeiro que foi inventido, o primeiro time de integrantes desta organização criminosa na primeira fase da Operação Redenção, que aconteceu na última semana aqui na capital Paraíba. Enfim, tudo isso são desdobramentos, Sambuca e Amigos da TV Rapun, ainda fruto do desaparecimento do garoto Gabriel, o Biel, ali morador do Boa Vista, aqui na capital, do Boa Esperança, por exemplo, aqui na capital Paraíba. Portanto, é mais uma operação deflagrada com êxito absoluto da Polícia Civil do Estado da Paraíba, com suporte do GOI, Grupo de Operações Especiais, também do GAT e da RP Monte, da Polícia Militar, aqui em nosso estado. Sambuca, antes dessa minha última participação de hoje, quero aí, claro, aproveitar o momento para desejar feliz ano novo para muita gente que gosta e que curte o nosso trabalho. Eu quero mandar alguns abraços aqui. Não esquecendo, Sambuca, que você tem até amanhã para quitar o saldo devedor lá da minha saiteria e hamburgueria, o bonitão, porque eu não posso começar janeiro cobrando aos meus devedores. Então, eu quero receber até amanhã, dia 31, para que a gente possa continuar com essa boa relação de cliente e empresário. Tá certo? Então, a primeira fase você pagou, só que aí, final dele chegando, foram novos débitos, novos pedidos. Então, eu tenho que cumprir aquele pagamento. E, meu filho, tá certo? Deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal Sambuca que pediu. Rubens, dê um alô para mim, por favor, lá no programa do Sambuca. Eu sou fã de vocês. Adriele do Valentina, que gosta do Sambuca Duarte, gosta do bonitão, uma criança de 8 anos de idade. Dona Lari, do José Américo, Edson do Miramar, Dona Fátima, também aí todos assinam a gente. Dona Fátima, ali no Murubi, também assina a gente aqui na região do Gás. O que mais? Tá assistindo a gente? Vou dizer para você daqui agora, Sambuca, acompanhando o programa Cidade em Ação. Abraçar Jair o Sonson, que nos acompanha também nesta manhã. Um abraço aí para minha filha Alice, minha filha Larissa, para Edilene e Júnior, que estão nos acompanhando. Minha esposa Juliana, Dona Nilza do Funcionários 2, Janiele e o esposo Valmir, que acompanham o programa. E é claro, Gilmar, dá-se aí feliz ano novo aqui, Gilmar. Feliz ano novo a todos que nos assistem e a você, Sambuca. Tudo de bom, meu irmão. Você tem mais paciência, viu? Aí eu tenho paciência, depende de como vende lá para cá. Daqui para lá, vai do mesmo jeito que vem, viu? O Carlos está perdoado? Caca, quem perdoa é Jesus, diga ele. A Lúcia, quem está perdoado? Quem perdoa é Jesus, diga ela. A Lúcia não está perdoada? Quem perdoa é Jesus, diga ela. Você não perdoa ninguém? Não. Está infeliz. Nem de novo. Ele não perdoa ninguém, viu, Sambuca? Não perdoa ninguém. Só perdoa você. Muito bem, Sambuca. Obrigado por tudo, Sambuca. Você é um cara que eu aprendi a amar de verdade, certo? E agradeço por tudo. Você, Vinícius Henrique, Bruno Pereira, um dos apresentadores titulares. A Seu João, todos os que tem marapuãs. Muito obrigado pela acolhida mais uma vez. Que 2023 nos traga muitas realizações, muitas vitórias e conquistas nesse timaço da TV Arapuã. Deus abençoe a todos poderosamente. Que Jesus seja a bússola de nossas vidas para a conquista de nossos ideais e a realização de nossos sonhos. De ver um mundo cada vez mais justo, mais humano e cheio de esperança. Deus abençoe a todos. Recebo o abraço da minha pastora Sandra, do meu pastor Paulo, que são uma mulher e um homem de Deus, que está sempre na liderança da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério Pentecostal e Pentecostal. Estejam convidados para participar do nosso culto da virada, amanhã, nove da noite, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Pentecostal, no Colina do Sul 2. Eu conto com a presença de sua família na nossa igreja para recebermos 2023 na presença do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Sambuca. Deus te abençoe, meu irmão. Valeu. Chama. Chama, Felipe Vincão. É isso aí, rapaz. Passamos o ônibus juntos, graças a Deus, brincando nessa descontração e também no trabalho sério.